e aí galera vou compartilhar com vocês mais um vídeo legal aí de uma modificação simples mas porém muita gente pede pra mim então eu postei no vídeo anterior a este essa modificação aqui do modo córrego no gta sanders que o antonio eunis havia compartilhado né e eu estava dando olhada aqui nos últimos vídeos no canal dele e vi essa modificação aqui o pessoal pede bastante esses modos de favela para adicionar na por exemplo a da globo street ali na região e ele montou ele mesmo uma favela aqui ó favela na globo street eu falei vou testar aqui vou compartilhar é bem simples a favela que ele fez aqui tá então eu fiz o download vou fazer uma demonstração aqui vou até deixar o link desse vídeo na descrição pra quem quiser porque eu tenho certeza que o pessoal vai querer porque ó tem um link aqui ó para android o pessoal fica enchendo meu saco para fazer download é modificações para android mas não tem como eu reaprender a editar o gta sanders para android aí eu vou ter que fazer para pc e para android e eu já não tenho tempo nem para fazer papel ser direito agora que eu tô começando a pegar o embalo de compartilhar os vídeos com vocês mas eu vou pegar vídeos assim que é mais fácil assim que não muita gente não sabe ele só tem quase mil visualizações então eu vou fazer essa divulgação dessa modificação aqui que eu vi é bem simples é uma favela em básica só que na região aqui da globo street mas que o pessoal gosta de tirar umas fotos as prints aí montar uns carros pancadão aí com um novo mod de alto-falantes lado do dj júnior lá o com alto-falantes vibrando tudo mal pessoal monta eu tenho vários vídeos favela mas eu já compartilhei vários mas se eu ver outras diferentes eu vou compartilhar nessa daqui eu achei muito leve tanto que está até para android aqui ó link de download direto e eu fiz o download só que eu vou ter que colocar dois link esse dele aí e um meio que eu converti aqui as texturas então eu vou deixar na descrição aqui essa minha versão aqui da favela tá eu coloquei um script cléo aqui do do júnior aqui dj para colocar mais veículos andando em vários lugares e eu alterei as texturas aqui tá coloquei umas paredes aqui ó portas e janelas eu dei uma melhorada que estava muito fraquinho quando eu coloquei no dele estava muito fraco então vamos sem mais demora mostrar como é que fica no mapa que na grove street vocês que gostam de favelas eu acho que vocês vão gostar dessa modificação vixe maria apareceu tudo bogado aqui que eu estava utilizando a esquina aqui um pacote de de esquina que eu estou montando aqui para compartilhar com vocês aqui de favela e tudo mais o pessoal então olha só que bacana eu rei deixou desativar sendo de sério aqui ó eu não sei como é que vai aparecer com um bandico olha só os veículos da polícia andando cara bicicleta esse aqui é o script cléo do júnior que vai adicionar eu coloquei só pra ter mais um movimento aqui até caminhão que não tinha que tá vindo aqui batendo tudo aí então ele adicionou aqui uma edição básica é muito básica não tem lote não tem nada nem 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 nada só as estrutura mesmo das casas para dar um outro ar no jogo deixa ligado aqui vocês vão vendo aí eu não sei como é que tá a iluminação do bandico que ele diminui o brilho deixa meio escuro mais ó deixa a gente que tava por via das dúvidas seja importante vocês verem que a textura é nova coloquei tijolos com cimento para ficar bem mais realista janelas nova de ferro os portões aqui pichado aqui e umas portas lá nas casas também tá aqui já grove street é bem legal se você quiser incrementar mais se faz o download aí do pack de texturas qualquer parte que tiver eu tenho aqui ó ruas e texturas do rio de janeiro aqui em 4k em 4k porque a definição é é alta definição e abogou aqui pronto então olha só as pedrinhas no chão então combinou tá combinou com essas texturas em 4k aqui as paredes até a casa do cj altera também para casa de tijolo para dar um ar mais mais brasileiro aqui de favelas né então deixa eu pegar um veículo só para dar uma uma voltinha que olha aqui ó até o a laje eu fiz aqui de concreto colocando as texturas né da laje alterei a textura para dar uma melhorada em 100% aqui no essa modificação é bem simples é bem leve mas eu tenho certeza que vocês vão gostar vocês que gostam aí de ficar montando prints e fotos olha só que legal né sempre legal assim divulgar as coisas simples assim simples assim vai dando a idéia para o pessoal vai montando outras coisas aí bom que não fica bugando muita coisa nem travando gta se caso travar o meu gta aqui é porque eu tô fazendo alguma modificação diferente dessa daqui então ela se estende né ela dá a volta aqui por trás essas casas altera até as outras casas o pack de texturas em 4k coloca pichações ficou bacana aqui com o ambiente em eu coloquei essa todas essas casas aqui para ficar estilo assim ó você faz o download desse daqui vai ficar bem legal dá para subir em algumas casas da cepa eu não testei se dá para entrar ou mais olha a porta que eu coloquei aqui ó que eu fiz da aula da internet coloquei aqui a janelinha de ferro né pessoal coloca nessas a gente jogo deixei a textura bem leve bem vizinho mesmo para qualquer gta pessoal que gosta de correr aí fugir da polícia não sei sair no meio do tiroteio aqui no meio dos barracos aqui tá então vou deixar na descrição o link do dele e desse meu aqui também tá bacana roubaram o carro as texturas ó do 4k ficou muito nítido né é leve tudo leve as ruas ficou bacaninha ó vamos continuar aqui ó ela se estende aqui por trás da grande olha eles estão aparecendo porque como eu disse não tem muita coisa né neles estruturas de só é só só a estrutura mesmo dele né não tem loja nem nada então pô a casa do raio aqui não é para ficar fazendo missão com essas com essas modificações aqui né como eu disse a pessoa gosta de tirar umas prints aí zoeira olha aqui ó aqui temos a entrada deixa eu ver o carro que tá me capotando é o carro que tá me capotando aqui pô agora deu logo em cima da polícia pacote de veículos aí eu já compartilhei também esses veículos aí deixou que o pessoal pede toda hora e qual é qual compartilha já compartilhei tudo pessoal que for novo ó aqui o nome do pacote pacote de veículos 2017 br que eu montei aí os créditos autores tudinho tá lá dentro lá olha aqui ó o portão com grafite ali então quando você entra aqui ó na parte da entrada da ponte putz agora que ela foi pegar fogo tem aqui ó a área de jogar bola de futebol tá ele montou aqui um pessoal para jogar uma pelada aqui umas barraquinha de comer lanche o cara fazendo um miojo ali yakisoba seria né tá vendo tem outra barraquinha aqui de sorveta lá na mix mod se eu não estiver enganado eu acho que tem uma modificação que adiciona o o sanduíche na mão dela mas não sei se funciona essas barraquinha eu sei que funciona lá nas pizzaria lá nos hamburgueria só pesquisar lá ó pessoal aí ó certo fazer uns fluxos aqui quem manjar de adicionar uns mod igual eu já compartilhei tipo estilo lá dos tatizaki lá que eu já compartilhei pode montar aqui uns fluxos bacana e ó ficou muito bacana eu redimensionei né a textura tive que redimensionar aqui para ficar mais ou menos padrão que o normal essa textura da da dos tijolos aí de com cimento estava muito esticado igual a laje lá em cima também tive que redimensionar colocar uma textura grande para ficar bacaninha mas é isso aí ó que tá pegando tanto fogo aqui e olha tem algumas casas que parece que dá para entrar lá em cima se não travar tomara que não traga mas vamos testar se travar eu reinicio aqui então ó vamos ver como é que está essas casas aqui ó casa ah já deu para entrar ué nossa interior diferente ó nossa já faz muito olha essa mesa dobrada tipo taco mexicano nossa eu tô tão lembrado assim nesse desse lugar aqui não ó tem gente aqui uma mulher ligando para a polícia que achei uma arma aqui comendo chinem box ó essa casa aqui eu acho que não é uma das casas acessíveis facilmente não é tanto tempo cozinha eu sei que é original do jogo essa casa aqui mas vai entrar nela assim de primeira outra mulher dormindo mais armas é isso aí vamos sair daqui e é isso aí ó as outras casas também dá acesso ó deve ser a mesma casa repetida é isso mesmo travou mas é isso aí galera só fazer o download aí que tá o link na descrição do vídeo beleza então então fui e isso aí vc e aí e aí t e aí e aí